Galera Elite de volta com vocês, companheiro Aniquilador, Celso, Dark, Padilha, Taco Kill, Terrorblade no bate-papo aqui, salve companheiros! Salve, Felipe! Derrando e trazendo descontos aqui, né? Trazendo nossas atualizações semanais ali que deixa a galera sempre feliz, né? Em assistir isso e nós aqui com a salinha zero quilômetro aberta aqui, onde, onde, onde? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, sala aberta aqui em Loggers Point. Saí na tenda ali, cacei um pouquinho pela torre, depois retirei, subi aqui pelas estradas. Tá fazendo nada, né? Matando aqui um bicho ou outro aqui, né? Dois, dois, três de ferrolho aqui pra vocês, né? A estrela da vez aqui, o nosso querido Arquinútil, que só serve mesmo, né? Quando você não tem mais nada pra fazer. E o apício 308 de backup. Cara, eu pisei na bola aqui agora, mas deixa eu dizer pra vocês, tá? Vamos recapitular porque vale a pena. Eu atirei numa... num mula, tá? Um mula normal. Um mula ali deu quanto aqui? Um mula não, um calda branca. Deu 112 de score e tava seguindo o bicho dali pra cá. Quando eu cheguei nesse topo aqui, ó. Olhando lá naquelas árvores ali, ó. Que foi quando eu achei a carcaça do... do que eu tinha derrubado ali embaixo. Passou um bicho lá que eu focalizei. Era o não típico. Mas eu pisei na bola que eu comecei a gravar e não mostrei a tela do jogo. Então eu vou atualizá-los aqui. Porque ele foi descer aquela montanha lá e eu chamei e acabei atirando nele aqui assim, ó. Nessa parte aqui. Então vamos lá. Até já pedi pros companheiros comentarem. Mas diga aí, aniquilador. É ou não é bacana encontrar um não típicozinho na caçada, meu amigo? É, pra uns animais raros desses. É que deixa a caçada mais animada, né? Deixa o caba mais feliz. Eu acho que tu já tem a cabeça de um bicho desse empendurado na parede. Não já não, ônibus? Eu vou colocar a cabeça lá, mas tem espaço pra mais ainda. Maravilha. E o companheiro Celso já teve a graça de pegar uns bichos desses, né, Celso? Eu tava comentando agora há pouco. Sim, já tive a oportunidade de abatê-lo na primeira semana de jogo. Foi muito interessante, mas nunca mais encontrei. O Gepudoc não está mais sempre generoso comigo. Eu acho que nessa temporada, né, né? Acho não, tenho certeza que agora em 2020, tá bom? A gente tá aqui hoje é dia 20, 19, alguma coisa assim. É dia 18. Dia 18 aqui é o primeiro não típico, né, de 2020 aí do Elite. A gente tem três não típicos no jogo, né? Três espécies. É o Calda Branca, o Mula e o Calda Preta. Sem dúvida o Calda Branca é o que acaba aparecendo mais nas nossas caçadas de modo geral. O Mula, né, pra galera que caça bastante, Mula em si acaba aparecendo. E o Calda Preta, ele mesmo, pra quem caça bastante, ele é o animal que eu diria que é mais difícil de encontrar. Então é bacana a gente estar atento pra ter um bicho desse. Olha só, tô atrás de um Calda Preta. Pode ser que eu entre no placar lá. Opa, tá com o Kiu. Então boa sorte. É um não típico, não? Não, não. É um High Score, né? É normal, comum. Mas é um High Score, né? É, com certeza. Então boa sorte, meu amigo. Boa sorte pra ti. Comenta um pouco sobre essas questões dos não típicos. Tu tens abatido alguns desses? Ou é um animal realmente bem difícil de encontrar pra ti? Olha, eu já achei alguns não típicos. Mas como eu parei de julgar durante um tempinho agora, por causa da escola, eu não tô inchado nenhum, né? Entendi. E qual que é a sensação de derrubar um bicho desse aí? Vale ou não vale a pena? Você aproveita a oportunidade. É, vale muito a pena. Vale bastante a pena, sim. Bacana, ó. Ali é da fêmeazinha que eu tinha atirado, né? É quando eu fui, tava no rastro ainda do Calda Branca que eu comentei que abati. Eu avistei a fêmea e atirei nela e correu pra cá. E aí foi depois que eu cheguei perto da carcaça que eu achei o bicho. Aqui é o sangue dele, ó. Deu pulmão, né? Tô aí de piso 308. Padilha, né? Tá ausente. O Dark. Dark tá na área. Dark fala um pouco aí dessas caçadas de não típicos, caboclo. Eu até hoje só peguei dois, né, mano? Ah, tem que ter sorte. Ixi. E a gente tem companheiros aqui na comunidade que pegou caudas brancas não típicos. Albino, né? Albino, né? Agora no final do ano. Pensa que animal raro, né, cara? Ó o bichão aqui. Olha só. Nada mal a galhada. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que caçar e tá atento às oportunidades, né? E sempre que possível, ó, compartilhar com os companheiros aí esses troféus. Afinal de contas, são bons troféus. Ô, Purgento, dá um tempo aí pra ficar bonito no retrato, ó, bem. Ah, não dá bem. Não, o bicho não quer ajeitar não, aniquilador. Eu não consegui trazer o número da focalização do bicho pra vocês porque ele tava se movimentando e ele ia entrar dentro do buraco ali. Não é um parada de fuleiragem e coletar o bicho. Não é da gente fazer a aposta hoje, não. Mas foi... Deu 86,9 quilos. 150,2 metros, né? A varia um pulmão dele demorou 4 segundos pra cair somente, né? Com um tiro de 308 no pulmão e deu 200, ó, 203 aí. E olha, olha... Esse é o abate de número 500, moleque, né? O abate comemorativo dos mil pontos ali da pista 308, ó. Da pista 308. Eu fiz alguns abates com as outras e fiz, né? Tô fazendo 500 com essa daqui, ó. Boa conquista, boa conquista. Ó, deixa eu ajeitar o bichão aqui que é pra ficar um retrato legal. Aí, aí eu acho que dá de mostrar muito bem aí a galhada do bicho. Aniquilador, comenta aí do abate, aniquilador. Uma caçada aí, bacana, bacana, né? Não, cara, parabéns pelo animal, 203 bichos fora. É um belo animal. É uma muito bacana pro Calda Branca. Valeu, valeu. Eu que agradeço aí, cara. É uma sorte. Empalhar esse bicho? Empalhar esse bicho? Não tem jeito não, né, né? Tô juntando um bocado desses lá naquela parede lá, então tem que botar esse aqui também. Companheiro Celso, no Calda Branca de 200 aí, é um não típicos e não é dos maiores, mas é um belo abate, não? Com certeza, com certeza. Eu fico feliz por você, companheiro. Opa, é uma alegria. Eu acredito que todos os jogadores aí de errantes tivessem essa experiência também, viu? Então, vamos juntos encontrar mais não típicos aí, que é bacana. Dark, te agradou a score do bicho, Dark? Podia ser maior, mas podia ser menor também, né? Ô, meu, cada um é bom, né, Celso? Bacana. Se pedisse mais, não ganhava. Eu notei que ele não tinha uma galhada tão gigante e tal, igual a gente já encontrou, né? Já fizemos outros abates, mas eu tô bem feliz aí, foi um belo abate aí, tá bom? Então tá aí, galera. Pra vocês que curtem a série High Score, né? Só aproveitar aí, tá? Mostrar mais uma vez a região onde eu encontrei, ó. Foi aqui perto da torre do meio, nesse caminho aqui, ó. Eu atirei aqui, bem perto de onde eu coletei, ó. Então, vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos de The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E vocês estão ligados que nós derrubamos. Boa sorte para toda a gente, galera! Valeu aí pelo bate-papo aí, Aniquilador, Celso, Dariq, Padilha e toda a galera da comunidade aí. Confirmar a fêmeazinha e já era aqui, ó. 78 metros, ela demorou 2 minutos e 25, né? Mas foi essa bicha que me trouxe. Não, foi o outro cadabrano que me trouxe nessa direção. Tá bom? Esse é só o bônus. Fui! Fui! Fui!